Portanto, nossa quebra de tabu hoje é sobre os nossos irmãos da Umbanda, a Umbanda, essa religião que nasce no Brasil em 1908 pelo médium Zélio Fernandino. Vocês sabiam que, 15 de novembro, ele vai à Federação Espírita de Niterói e incorpora o Caboclo Sete Encruzilhadas. E aí nasce a Umbanda, justamente na data da proclamação da República do Brasil. Vocês lembraram disso? É justamente uma libertação. Zélio incorpora o Caboclo e ali nasce a Umbanda. Vocês sabem qual é o lema da Umbanda? Nós, do Espiritismo, nosso lema é o quê? Sem caridade? Não há salvação. Sabe qual é o lema da Umbanda? Luz, caridade e amor. Luz, caridade e amor. Não diferencia do que nós pregamos, não diferencia do que nós vivemos, não diferencia do que nós atuamos. A Umbanda nasce de uma necessidade de outros irmãos que não se encaixaram dentro do Espiritismo. E o mais interessante da Umbanda é que ela mistura o catolicismo, o candomblé e o Espiritismo. ela junta, ela tem um secretismo religioso enorme, porque ela junta tudo aquilo ali para formar uma nova religião, uma nova doutrina. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbundo de Angola, que significa a arte de curar. Sabiam que a Umbanda significa a arte de curar? E é a arte de curar pelo amor, pela luz. Eles chamam os templos, assim como a gente chama centro espírita, eles podem chamar de casa, de terreiro ou de barracão. Tem essas três titularidades. E eles praticam lá o amor, a caridade, o perdão e a fé. Esse é os pilares de todas as religiões cristãs. Sim, a Umbanda é cristã, com uma única diferença de que lá, a mãe de santo ou o pai de santo é chamado de sacerdote e sacerdotisa. Eles têm essa denominação também, que nós não temos. Mas nós temos o quê? Os dirigentes. Não temos? Nós temos dirigentes na casa espírita, nós temos padres, pastores nas outras religiões. Esse é o primeiro tabu que eu queria quebrar em vocês. A Umbanda tem o mesmo pilar. Eles cultuam Deus como salvador, Deus como criador, eles acreditam na reencarnação, assim como nós, e também acreditam que o Espírito está aqui para evoluir. Até agora, não há diferença. As diferenças vão começar na doutrina, na maneira que se portam dentro da doutrina. Mas as doutrinas são criadas também pela forma humana. Quando você entra em uma faculdade ou no hospital que você dá a entrada, eu vou escolher tal hospital para ter o meu filho. Você respeita as regras do hospital, não é assim? Tem hospital que vai ter o parto humanizado, tem hospital que não vai ter o parto humanizado. E você escolhe sabendo as regras. Eu vou entrar em uma faculdade de direito, eu sei exatamente as regras que aquela faculdade comporta. Se eu não me encaixo ou não me sinto bem, o que é que eu faço? Procuro outra faculdade, não é? Mas se eu quero estar lá, eu preciso responder aos comandos daquela faculdade. Essas são as diferenças que irão ter na questão de doutrina, de uma e de outra religião. Nós temos diferenças na religião dos católicos também, dos nossos irmãos católicos. Há diferença entre o espiritismo e o catolicismo. Há diferença entre o espiritismo e a Umbanda. Vamos lá. A primeira coisa. Todos nós somos espiritualistas. Se hoje você está me assistindo, você é um espiritualista, porque espiritualista é aquele que acredita na vida fora da matéria. Todo aquele que acredita que o espírito não morre e só a matéria padece é um espiritualista. Kardec é precursor da doutrina espírita. Cria-se uma doutrina diferenciada, onde a denominação daqueles que seguem a doutrina de Kardec, que foi codificada por Kardec, são chamadas de espíritas ou espiritistas. Nossos irmãos da Umbanda são espiritualistas também e são chamadas de Umbandistas. Essa é uma diferenciação. Outra diferenciação. O espiritismo, aquele que foi codificado por Kardec, não tem rituais, amuletos ou rituais materiais, por assim se chamar. Mas há um erro enorme quando é discutido isso. A doutrina espírita proíbe alguma coisa? Algum espírita aqui pode me dizer que lá na codificação está proibido algo? A doutrina espírita não proíbe exatamente nada. Não é uma doutrina proibitiva, é uma doutrina instrutiva. Ela tem a capacidade e o objetivo de instruir, de instruir a nossa vida para a evolução. Portanto, não proibitiva. O que o espiritismo, codificado por Kardec e os espíritos nos dizem, é que não há necessidade dos rituais. Dizer que não há necessidade e dizer que é proibido é a mesma coisa? Não. Não há necessidade. Mas não é proibido se assim você desejar. Logicamente, nós, espíritas, não estudamos as outras doutrinas. Nós temos um erro que é pontual de todos os religiosos. Não nos consideramos religiosos, porque a doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia, é uma doutrina, mas nós cometemos os mesmos erros. Qual é? Eu fico dentro e presa dentro da minha caixinha. E o que eu não conheço, eu tenho preconceito. E o que eu tenho preconceito, eu ataco sem conhecer. É um ciclo vicioso tão grande que as pessoas que estão dentro dele não percebem que, quando você faz isso, você está cometendo um grave erro, que é o de não amar ao próximo. Respeitar a doutrina e a religião dos outros é uma forma de amá-los. é uma forma de amá-los. Respeitar a doutrina e a religião dos outros Respeitar a doutrina e a religião dos outros Respeitar a doutrina e a religião dos outros